Parece que não, mas a gente sempre erra. Pra evitar isso, segue mais uma listinha matadora dos erros na faxina. Outro erro muito comum na faxina... Tem coisa que a gente nem sabe que tá errando e tá gastando mais produto do que deveria, como eu vou te mostrar mais pra frente. Por exemplo, um dos erros da faxina e limpeza é colocar todos os talheres no escorredor ou na máquina de lavar louça, enfileirados, um grudadinho ao lado do outro. Sabe por que isso tá errado? Porque quando eles se juntam, você não vai ter uma limpeza adequada no meio deles e nem uma secagem completa e eficiente. Então o ideal é colocá-los invertidos, um pra cima, um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. Dia de sol, né? Dá uma vontade de sair limpando tudo. Mas é o pior dia pra você fazer a limpeza das janelas. Sabe por quê? Porque o sol vai secar o produto antes da hora e você pode deixá-las com matas. Outro erro muito comum na faxina é espirrar os produtos diretamente na superfície. Lembra que eu falei de gastar mais produto do que necessário? Então, é aí que isso acontece. Porque o produto se espalha e você não vai usá-lo ao máximo. O correto é espirrar o produto nos panos e depois aplicar nas superfícies. E isso também é importante pra não criar nenhum problema, como por exemplo, manchas nos espelhos ou mesmo estragar algum componente eletrônico na sua televisão. Outro erro muito comum na faxina é não usar luvas. A nossa pele é super absorvente, então qualquer produto que entre em contato pode irritar ou deixar cheiro. Então, luvas, nossas melhores amigas. Outro erro comum na faxina é guardar a escova do vaso sanitário molhada. Você acabou de fazer a limpeza e deixou-a molhada. Isso vai fazer com que a proliferação de bactérias dentro dela aumente, assim, enlouquecidamente. Por isso, a melhor prática é deixá-la guardada numa solução de limpeza. Outro erro muito comum na faxina é não trocar a esponja de limpeza com frequência e nem higienizá-la. Para isso, a da cozinha, a gente tem dois métodos, que pode ser ou no micro-ondas ou no fogão. Outro erro comum na faxina é não trocar a esponja de limpeza com frequência e nem higienizá-la. É muito simples de resolvê-lo, que é tirar o pó com um pano seco. Por quê? Ao invés de capturar o pó, a gente vai estar espalhando-o. Então, é importante ter o pano umedecido para pegar tudo e fazer com que a sua faxina seja eficiente, prática, rápido e inteligente. Um beijo!